O Banco Central vem atuando no sentido de organizar esse mercado de forma estimular mais competição entre os participantes, visando atender aos princípios e a cumprir os objetivos trazidos na lei. Desenvolver um sistema de pagamento nessa direção é um desafio compartilhado entre o regulador, nós e o mercado. Temos muito que avançar aí. Em outra área, já a partir de meados da década passada, um grande contingente de cidadãos foi incorporado ao sistema financeiro. É o que nós chamamos da inclusão. E o Banco Central tem dado especial atenção a essas questões de inclusão financeira e a mudanças no sistema financeiro nacional para melhor atender a novos públicos. Eu acredito que hoje a capilaridade é muito mais ampla, tornando o acesso quase universal. Ainda há muito espaço para a evolução de aspectos fundamentais da cidadania financeira, especialmente contra a educação e a proteção financeira da população. Hoje, tenho a satisfação de dizer que o sistema financeiro nacional está bem capitalizado, líquido, está provisionado, competitivo e mais inclusivo. Nosso papel é preservar essas características à frente sobre diferentes cenários, qualquer cenário que venha pela frente. Para preservar essa solidez e ampliar essa eficiência, estamos também acompanhando de perto as inovações tecnológicas que vêm se incorporando a esse sistema com grande rapidez. Eu acredito que é um tema fascinante. E se vocês não tiverem a oportunidade de acompanhar, sugiro acompanhar. Está ganhando cada vez mais por eminência. O ritmo acelerado de inovações tecnológicas do segmento financeiro impõe a todos, os bancos centrais, reguladores do mundo, o desafio de avaliar proativamente as repercussões de tais inovações que terão na forma de todos fazerem negócios. Se, por um lado, essas inovações, esse novo ambiente pode trazer mais eficiência, por outro, também traz novos riscos. Para dar um exemplo de um risco, a exposição a ataques cibernéticos, hoje merece grande atenção global. Recentemente estive no BIS, que foi um tema recorrente. Devido a sua velocidade e intensidade, os impactos das inovações tecnológicas são difíceis de mensurar. Por isso, a abordagem que estamos adotando é estudar de forma organizada as inovações que vêm se consolidando, procurando não inibir sua evolução com requisitos regulatórios precoces. Nossa intenção é entender como elas estão se desenvolvendo e mapear os riscos potenciais de cada uma delas. Conhecendo-as melhor, seremos mais capazes de regulá-las sem eliminar os ganhos de eficiência que elas poderão trazer à indústria financeira. Eficiência é uma palavra-chave para a atuação do Banco Central como regulador e como supervisor do Sistema Financeiro Nacional. Não custa nada lembrar que parte da nossa missão institucional é assegurar a solidez, mas também a eficiência desse sistema. Além das dimensões de eficiência que já mencionei, competitividade, cidadania financeira, inovações tecnológicas, será importante caminharmos na direção de reformas ditas microeconômicas que reduzem distorções e evitem intervenções demasiadas, aumentando a eficiência dos mercados de forma a 1. Reduzir o custo do crédito. 2. Aumentar a potência da política monetária. 3. Criar as condições para o desenvolvimento de um mercado de capitais plenamente capaz de financiar investimentos produtivos de longo prazo. Então, se a gente conseguir tirar as distorções, reduzir as intervenções, vamos reduzir o custo do crédito, aumentar a potência política monetária e criar as condições de um mercado de longo prazo. 3. Temos também que reconhecer que é necessário ter uma interação entre a política monetária e a solidez e a eficiência do sistema financeiro. Age nas duas direções. De um lado, o sistema financeiro sólido e eficiente diminui os custos necessários da política monetária. Por outro lado, a boa condição da política monetária favorece a intermediação do sistema financeiro, porque gera um ambiente mais estável e menos incerto. Então, estabilidade financeira e política monetária se complementam, ajudam nas duas direções. Senhoras e senhores, o sistema financeiro nacional está hoje sólido, líquido, bem capitalizado e resiliente a choques. É nosso papel mantê-lo assim. Dessa forma, acreditamos que o sistema financeiro contribuirá para a recuperação sustentável da economia brasileira. É fundamental que o sistema financeiro exerça sua função clássica de intermediador entre poupadores e investidores, alocando da maneira eficiente recursos financeiros para fins produtivos e para consumo, assim, agindo como alavanca para a recuperação econômica. Como tem afirmado em declarações recentes, o elemento mais essencial para a recuperação econômica sustentável será a retomada da confiança. Para isso, é necessário, em primeiro lugar, fortalecer o velho e bom tripé macroeconômico formado por responsabilidade fiscal, controle da inflação e regime de câmbio flutuante. Do lado fiscal, cuja importância para a retomada da confiança não pode ser relativizada, teremos hoje a oportunidade de ouvir o ministro Henrique Beres, que foi convidado a fazer o encerramento dessa 11ª edição do seminário. Então, por favor, aguardem até o final desse seminário para ouvir a questão fiscal. Do lado do Banco Central, contribuiremos pela via do controle da inflação, que ajudará na redução do risco do país, na recuperação da confiança, na retomada da eduquecimento e pela via do respeito ao regime de câmbio flutuante, que tantas vezes mostrou seu valor no papel de estabilizador frente a choques. Não podemos esquecer isso. Nesse sentido, reafirmo aqui também o nosso compromisso com as metas de inflação em todo o horizonte relevante para a política monetária. Em particular, o processo de convergência para a meta de 4,5 em 2017. Como é de se esperar na administração do regime de metas de inflação, estamos dando grande atenção à comunicação institucional e ao gerenciamento das expectativas. Isso é fundamental e é um trabalho contínuo, não é um trabalho de começo. A nossa comunicação tem deixado clara a importância das expectativas de mercado e das nossas projeções de inflação para a administração do regime. Afinal, é olhando para o futuro que a política monetária é palizada. Mas não se deve tomar essas variáveis como únicas para as decisões de política monetária. Há diversos fatores que afetam a perspectiva para a inflação. Vários desses fatores foram apontados no balanço de riscos na última ata do COPOM. O COPOM toma suas decisões baseadas em um amplo conjunto de informações e de modelos proprietários que culmina numa avaliação subjetiva e discricionária de seus membros a cada reunião. Resumindo, não há um modelo, não há uma variável que determine isolada e automaticamente as decisões de política monetária. Em relação ao campo flutuante, temos afirmado que o Banco Central, quando julgar necessário e sem ferir as premissas desse regime, utilizará com parcimônia as ferramentas cambiais de que dispõe. Nesse sentido, afirmamos antes, poderá reduzir sua exposição cambial em determinado instrumento em ritmo compatível com o normal funcionamento do mercado, quando e se estiverem presentes as adequadas condições. Um exemplo claro dessa atuação tem sido a redução gradual da nossa posição em swap cambiais motivada pelas condições no mercado. O cenário internacional hoje oferece um interregno benigno de liquidez ampla e alguma recuperação de crescimento que beneficia no curto prazo as economias emergentes. Acreditamos que devemos ter cautela e não tomarmos a situação atual como necessariamente permanente, pois há riscos à frente que podem ameaçar de um lado esse crescimento modesto global, do outro essa disponibilidade de liquidez que existe no mundo. Senhoras e senhores, o cenário nacional e internacional ainda se apresenta bem mais desafiador do que a média histórica. no Brasil será de fundamental importância a aprovação e a implementação de ajustes e reformas capazes de restaurar a confiança dos agentes econômicos e de criar as condições para a recuperação econômica com baixa inflação. é diante desse plano de fundo que o Banco Central trabalhará para cumprir sua missão institucional e, consequentemente, contribuir para o desenvolvimento do país. Agradeço a todos pela atenção e um bom dia a todos vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.